Olá pessoal, esse é o canal Lares e Lugares, nós estamos morando em Orlando e há um mês e pouco, duas semanas hoje, um mês e meio eu acho, nós já fizemos um vídeo sobre as primeiras impressões da middle school, o Léo está na middle, a Isabela está na high school, nós já fizemos os dois vídeos e nós vamos contar hoje uma curiosidade que aconteceu essa semana com o Léo na middle school, uma coisa estranha, né? Bom, então o Léo vai contar o que aconteceu com ele essa semana, eu saí de casa e fui para a minha aula sem saber de nada o que estava acontecendo, aí, conta aí. Bem, foi, eu acho que segunda ou terça dessa semana, que eu recebi no meu celular uma mensagem de áudio dizendo que se as pessoas iriam para a escola porque poderia ter um atentado na escola. Foi uma mensagem entre os colegas perguntando, né? Isso, isso. É, perguntando se as pessoas iriam para a escola porque poderia ter um atentado, daí começaram a perguntar que atentado seria e falaram que poderia ser ou bomba ou tiroteio ou esfaqueamento, só que, esfaqueamento existe essa palavra? Não sei. Bem, então entenderam, só que eu não tinha lido essa mensagem antes de ir para a escola, eu só li depois, então eu não sabia que isso ia acontecer e eu fui para a aula normal sem saber de nada. Então eu cheguei na escola e eu vi que não tinha quase ninguém, estava um deserto, tinha metade das pessoas, dá para ver que o som das pessoas berrando e tal, estava muito menor e tinha muito guarda, muito guarda mesmo. Tinha guarda em todas as salas, todos os corredores, praticamente. É, polícia, guarda, tudo. E eu só pensei, nossa, acho que melhoraram a segurança daqui, só que não me passa na cabeça que poderia ter um atentado. E eu acabei indo para a aula normal, para a aula de ciências e aos poucos parecia que as pessoas estavam saindo das aulas, tinha cada vez menos pessoas indo para a aula, menos alunos estavam na aula. Até a gente tinha uma prova de ciências que a professora não nos deu por causa que tinha poucas pessoas para dar. Então ela desistiu de dar e foi cada vez diminuindo os alunos. E depois eu acabei descobrindo que poderia ter o atentado e se não acontecesse naquele dia, que foi no dia 10 de setembro, não sei quando foi, eles iriam tentar fazer no dia 11 de setembro. Daí seria da Torre Gêmeos. Ah, eu não me liguei, que era por causa disso. Tanto que eu fui para a aula no dia 11 de setembro e só quando o professor pediu um minuto de silêncio que eu me liguei. Ah, tá explicado por que agora, tá agora neste minuto entendendo por que então falaram isso. Eu não sabia que era por causa do 11 de setembro, não tinha me ligado. Mas resumindo, nós estamos falando assim com essa calma toda, porque era só uma ameaça e é uma brincadeira. E quando eu cheguei em casa, bem, eu fico na aula e eu não fico olhando mensagens, né? E só aí eu vi então um comunicado do diretor e uma mensagem dele no WhatsApp, a mensagem dele dizendo tá cheio de policiais aqui, estão dizendo que vai ter um atentado. E eu, meu Deus do céu, a primeira coisa que eu vi foi isso aí, fiquei louca, né? Mas aí depois eu vi a mensagem do diretor falando que deve ter sido uma brincadeira, mas que os responsáveis já tinham sido identificados e iam ser punidos com o mesmo rigor do que se fosse verdade, que isso é inadmissível e que eles não iriam aceitar isso, uma brincadeira ou não sobre isso. E quando foi meu segundo ou terceiro dia de aula, eles me chamaram pra fazer o Code of Conduct. Que é como se... Code of... o quê? Conduct. Conduct. Ah, tá. Código de Conduct. Isso. Da escola, pra saber como que funcionava e tal. Mesmo os alunos que já estavam lá há tempo tinham que fazer isso, mas precisava fazer, todo mundo precisava fazer isso. E eu fiz e lá estavam escritos os níveis que iriam ser levados ao punimento, sabe? Punição. É, punição. Tá, gravidade, conforme a gravidade tem o nível. São do nível 1 até o 4. O 4 é o mais extremo e o primeiro que é o mais leve. Esse deve ter sido um extremo, eu acho. A pessoa será que é expulsa? Eu acho que sim. Eu até vou falar então. O nível 1 é quando tu rouba valores até 50 dólares. Quando tu faz algumas coisas que são mais leves. Então, não são tão pesadas. E qual que é a punição? A punição pode ser, no caso mais grave, do nível 1, ter uma aula nas quartas ou nos domingos, que eles adicionam mais a aula. Um período a mais? Não. É uma aula completa. Uma tarde? Uma tarde. Ou poderia ser, só dar um aviso, pra dizer que na segunda vez você não poderia fazer isso. E quem dá a punição é o diretor. Até o nível 2, quem dá a punição é o diretor. A partir do nível 3, o 3 e o 4, não é mais o diretor e sim é como se fosse o responsável do condado, do... Do xerife? Não, é o responsável das escolas do condado. Ah, tá. Quando sou superior. Sim, superior ao diretor. Daí eu acho que o nível 2 é pichar e essas coisas do tipo e roubar valores acima de 51 dólares. E pode ter detenção, pode ser expulso, pode também ter aula nas quartas e nos sábados. Eu gostei do castigo, uma aula a mais. É. E o 3 e o 4 que é mais pesado mesmo, é quando tu transporta droga, vende droga ou tu tem uma faca, essas coisas do tipo, são coisas mais pesadas. Daí sim tu vai ter detenção e tu vai ter que fazer serviço comunitário também. E expulsão, daí tu fala. Existe isso? Sim, vai ser expulso e tu vai ter que fazer serviço comunitário. Isso é certo. Depois, aquele máximo lá do condado vai dizer o que mais tu vai ter que fazer. É interessantíssimo, porque tu sabe que essas pessoas foram expulsas então, né? Sim. Provavelmente, eles não deram retorno pra vocês pra dizer o que aconteceu com essas pessoas. Não, só largaram pra vocês. Se fosse por mim... É, só avisaram os pais, né? Pra nós avisaram que eles foram identificados e iriam ser punidos. É, foi isso então. Tchau. 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 Quem quer saber onde a Bela está, ela está dormindo. Ou ela está estudando ou ela está dormindo, sempre, né? Agora ela está dormindo. Quando ela não está estudando, ela está dormindo. Vamos ver se tem algum bicho aqui. É um bicho bem preto. É um bicho escuro. É água de pântano, né? É. Eu digo, eu me sinto sempre no desenho do pica-pau. Aquele pica-pau na Flórida. E uma coisa legal é que lá no fundo, onde tem um chalé, não sei como se fala, pode alugar um barquinho e você pode andar ali o dia inteiro. Sério? Nossa, um dia vão ter que fazer isso. É, você pode alugar lá no fundo e você pode sair com os barquinhos e você pode ficar o dia todo. Que legal. Eu nunca vi ninguém. Também nunca vi, nunca tem nada aqui, né? Só um jacaré, uma tartaruga, só. Então é isso, pessoal. Meu Deus, eu não consigo abrir os olhos. Só. Era isso. Até mais. Tchau, tchau. E aí 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 E aí